Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Felizmente, a pandemia não passou, mas nós estamos ainda aqui tentando avançar nos nossos conteúdos e assim o faremos. Então, vamos iniciar nosso terceiro bimestre de história. Mas antes de eu iniciar, vou deixar alguns avisos para vocês, para nós podermos iniciar o nosso novo capítulo. Certo, gente? Então, gente, conforme ficou acordado com a direção da escola, agora, geralmente, será feito da seguinte forma as aulas. Semana passada, eu iniciei com uma portila. Então, nessa, eu estou fazendo a videoaula referente àquela portila. Lembrando a vocês, porque é para vocês não se perderem, para vocês estarem indo lá naquela portila, que é essa aula de hoje, tudo que eu estou falando está contido naquela portila. Ou seja, eu estou explicando tudo aquilo que eu falei naquela portila. Ela é um assunto de suma importância, que infelizmente nosso livro não abordou. Mas eu consegui preparar uma portila para vocês, e aí a gente está explicando nessa portila agora tudo o que está nela. Então, só para lembrar vocês aqui, o assunto que vocês vão estudar hoje, ele vai trabalhar sobre a mitologia grega. Mas, antes disso, está aí a história, que é o nome da disciplina, o professor Daniel Gama, série Sextoano. Então, o assunto mitologia grega, conforme está aí. Para a gente poder falar de mitologia grega, a gente precisa primeiro entender o que é mito. Então, gente, mito é algo que não há comprovação científica. Mas há uma crença naquilo. Não se há uma comprovação científica exatamente dita. Então, até o conceito aqui, o próprio primeiro espaço aqui, o primeiro slide, ele vai apresentar da seguinte forma. O surgimento da mitologia grega. Então, ele diz o seguinte, a mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e seus problemas da existência. Para isso, eles fizeram o quê? Eles criaram deuses imortais e vários deuses. É o que diz nesse primeiro slide aqui. Então, dessa necessidade de explicar a vida, a origem da vida e os problemas da existência. Então, para isso, os gregos tiveram essa ideia de criar esses primeiros deuses. E a esses deuses, eles foram dando formas e visões e até mesmo sentimentos do humano. Então, é o que nós vamos ter ao longo do nosso conteúdo, está perpassando por todas essas partes aí da história que se fala, sobre esses deuses imortais. Então, nesse primeiro momento, eu só quero que vocês atentem bem para essa parte aí, que os deuses eram imortais e eram vários. É o que caracteriza a sociedade grega como uma sociedade politeísta. As características desses deuses, eles eram antropomórficos. Então, o que é deuses antropomórficos? O que quer dizer isso? Ele quer dizer que os deuses, eles tinham o formato de seres humanos, mais as atitudes e com atitudes humanas. Então, por isso que eles vão trabalhar nessa perspectiva, que esses deuses, quando eles reproduziram eles, eles reproduziram eles em amoldes do humano, tanto no sentimento quanto na personificação, na imagem, na representação. Então, gente, aí para a gente poder entender mais, eu vou avançar só um pouquinho mais, mas antes disso eu vou até ler para vocês aqui. Olha, acho que era o que eles queriam de deuses. Eles eram antropomórficos, possuíam sentimentos humanos, também tinham estilo de vida humana, bem como relacionamentos com humanos, guerreavam e também guerreavam entre si. Quem nunca de vocês ouviu falar de Hércules? Hércules é um semideus, porque ele era filho de Zeus com uma humana, com uma plebeia. Segundo a crença, eu acredito que Zeus se apaixonou por essa plebeia e daí ele gerou Hércules, que era um semideus, ou seja, ele não era imortal, ele era um mortal, mas que tinha poderes também. Então, ele ganhou o status de semideus. Só para poder exemplificar para vocês. Vocês já devem ter ouvido isso falar em Hércules, mas ele não aparece aqui, como depois vocês vão ver nas imagens, como um deus. O deus que mais se destacou na mitologia grega foi Zeus, que é considerado como o pai de todos os deuses. A Zeus era atribuído a justiça, a razão, a autoridade, porque ele, por ser o pai de todos os deuses, justamente a ele era atribuído esses títulos. Então, Zeus era o mais poderoso, segundo a crença, segundo a mitologia. Ele tinha criado tudo. Ele era o pai de todos os deuses. A partir de Zeus, os outros deuses foram sendo criados e que ele teria casado com a sua esposa, que a deusa era. Nós vamos depois ver a imagem de todos eles. As homenagens aos deuses gregos. Os deuses gregos eram homenageados por meio de jogos e competições esportivas. Desse fato, surgiram os Jogos Olímpicos, que eram realizados no Monte Olímpico, Residência de Zeus. Então, gente, esses Jogos Olímpicos que vocês olham, que é os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que depois da Era Moderna, a única vez que esses jogos não vieram acontecer foram agora no ano de 2020, por conta da pandemia. Mas eles serão realizados em Jogos Pequimão, Tóquio, 2020. Na verdade, será em 2021, se a pandemia permitir. Então, esses jogos, a tradição desses jogos começa lá na Grécia, justamente porque os antigos gregos diziam que era a forma de homenagear os deuses, justamente porque eles competiam entre si, que eram os deuses que participavam desses jogos inicialmente. No universo simbólico da mitologia grega, existiam diversos mitos. Entre eles se destacam o labirinto da Ilha de Creta. Então, esse labirinto da Ilha de Creta, por exemplo, a Ilha de Creta, vai ser um dos povos que ajudou a formar o povo grego. Então, segundo a crença, existia um labirinto onde as pessoas que entravam para tentar desbravar esse labirinto, tentar conhecer esse labirinto, nunca voltavam de lá, porque era um labirinto que a pessoa se perdia lá dentro. E lá dentro ainda tinha a crença também que as pessoas que adentravam nesse labirinto, geralmente, eles eram também mortos pelo minotauro, que é um dos deuses, que esse deus, o minotauro, que ele era metade homem, metade animal, ele habitava dentro desse labirinto de Creta. E por isso que nenhum homem que entrou no labirinto de Creta conseguiu voltar, sair, porque alguma coisa acontecia, se perdia lá dentro. Então, para alguns, minotauro matava. A consulta aos deuses por meio de oráculos também. O oráculo era justamente um local onde eles iam e eles faziam a consulta dos deuses lá. Tipo assim, eles iam fazer uma plantação. Então, tudo que eles iam fazer, eles tinham que perguntar para o oráculo, para ver se iria dar certo, se eles iriam ter todos os resultados que eles queriam nas plantações. Então, tudo eles consultavam. Eles eram muito apegados à religiosidade. Então, por isso que vocês vão ver que quando vão surgir os primeiros filósofos, eles vão tentar justamente separar esse mundo grego que ainda era muito preso às questões de mito, de crença. e a partir de então eles vão passar a tentar estudar a sociedade na sua forma mais ampla. Vamos começar a fazer um passeio pelos deuses e aí nós vamos chegar logo no primeiro aqui, que é Zeus. Zeus era o principal deus, ele governava os outros deuses e os homens na Terra. Então, está aí a imagem de Zeus. a próxima deusa é a Hera, que era justamente a esposa de Zeus. E aí, a Hera, além de ser esposa de Zeus, há uma crença que diz assim que Hera era uma deusa muito temida, porque de certa forma ela tinha muitos ciúmes de Zeus, porque ela era a principal esposa de Zeus e ela não gostava de Hércules, porque justamente Hércules era um filho de Deus com o humano. Hades, também aí, Senhor dos Infernos, tanto aí as imagens já mostram aí para vocês estarem tendo um pouco do contato para ver quem era esse Hades e eu disse para vocês que era uma aula que vocês iam gostar dessa questão de conhecer a historinha desses deuses. E aí, nós vamos para o próximo deus que é o deus Ares, que ele é o deus da guerra. Então, quando eles iam para a guerra, geralmente, eles rezavam, faziam uma oferenda para esse deus, que é o deus Ares, para que eles os protegessem nas guerras. E aí, nós temos Artemis, que é a nossa próxima deusa, que é a deusa da caça. Da mesma forma, então, quando eles iam para a mata, caçar um alimento, qualquer coisa, eles faziam uma oferenda para Artemis ou então, que eles tinham caçado, eles davam parte da oferenda deles para Artemis para agradecer pela caça que eles tinham conquistado. Certo? Aí, nós temos Atena, Inclusive, a deusa que deu origem ao nome cidade de Atenas depois. Atenas era a deusa da razão e da inteligência. Então, conhecida como uma deusa, a deusa da sabedoria. Então, quando eles tinham que resolver algum problema, eles geralmente faziam uma oferenda ou pediam para Atenas que Atenas lhes iluminasse. Aí, nós temos Afrodite, que todo mundo conhece, que é a deusa do amor, é uma das deusas mais populares da mitologia grega, e da beleza também. Vale lembrar isso. E aí, nós vamos para o próximo deus, que é o Apolo. Também é um deus super popular. Por quê? Apolo, ele era o deus da luz, das artes, da adivinhação. Então, os artistas gostavam muito de Apolo. Então, geralmente, além dele ser esse deus que ele inspirava as pessoas na arte, ele era o deus da adivinhação também. Ele tinha isso. Nós vamos para o próximo deus, que é o deus Dioniso. O Dioniso já era o deus das bebidas, do vinho e do prazer. Então, era assim, aquele deus que ele geralmente era ligado, às vezes, assim, para quando você pedia para que os frutos, a vinheda dele se desenvolvessem, então, eles pediam, faziam oferendas para Dioniso também, e Dioniso abençoava a colheita deles. E também para arrumar marido ou mulher, já que ele era o deus do prazer também. Certo? Aí, nós temos os hefastos. Os hefastos é o deus do fogo. Então, da mesma forma, quando eles precisavam ir para a guerra, precisavam, é porque o fogo sempre foi um elemento muito sagrado para várias culturas, então, eles faziam, às vezes, a homenagem a hefastos também. Aí, nós temos também Deméter. A deusa Deméter é a deusa da terra. Lógico, para ela, tinham que pedir mesmo porque quando eles queriam fazer as plantações, eles tinham que rezar para Deméter justamente abençoar as plantações deles. Tá bom? Aí, nós vamos para mais um deus ainda, que é Hermes. Então, o deus Hermes, por exemplo, ele é o deus do comércio e das comunicações. Ou seja, tudo o que eles precisavam, eles tinham que pedir para Hermes, para que Hermes, de alguma forma, abençoassem o comércio deles, principalmente. E Poseidon, que é um deus super popular, também, na crendice, na mitologia, que ele era o deus dos mares. Certo? Então, nós demos um passeio pelos deuses e nós vamos ver o que temos mais aqui um pouquinho. Grécia é como berço da filosofia. Então, com o passar do tempo, nas cidades gregas como Atenas, surgiram estudiosos que fundaram a filosofia e os principais estudiosos dessa época que se destacam na história grega é Sócrates, Platão e Aristóteles. Certo? Aqui a imagem deles, tá? E na próxima aula nós já iniciamos os conteúdos que vão falar sobre os deuses. Um abraço, galera!